Tem que ganhar ainda os meninos. Tipo, acho que em 1854 o quê? O Brasil tava começando. Mas quando que o Brasil começou a ser um país? Ah, não sei. Eu não sei jogar feio no Brasil, não, mano. Chat aí, tudo ligeiro, esperto, vai responder. 1500 eles tão falando. Os caras falando, ué, 1500. Acho que foi, foi, ah não, é. Tem muito 1500 aqui. O Brasil foi, começou em 1500? Antes de Cristo. Caralho. Acredita? Porra, quando que foi? 1500 antes de Cristo. Caralho. 1500 AC. Caralho. Não. AC. Você queria ver se... Eu ia acreditar. Você não é burro. Ah, burro não sou, né mano? Você questionou. Mas nós é ignorante de vez em quando. Não é assim. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.